Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. 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 para dizer, mas respondo a um desafio. A minha comunicação será, em certa medida, diversa ou distinta de António Guerreiro, na medida em que eu vou rodar a fórmula de Bartoli por um ponto de vista mais linguístico e semiótico do que propriamente filosófico e, por um ponto de vista dessa constelação, a que António Guerreiro também fez referência, falando de uma constelação literária e filosófica, portanto, a minha constelação é mais da ordem do literário e poderão já ver aí no ecrã como é que ela se desenfola. Posto este desabafo, a minha lei, portanto, algumas considerações sobre o próprio enunciado Ayub, prefer not to, e de seguida tentei uma aproximação à escrita de Renato Soares, este não propriamente cotista, mas ajudante de guarda-livros, ambos, contudo, utilizando a escrita escriturária como meio de subsistência e na sua derivação mais anónima que é possível, uma escrita do apagamento ou em apagamento. Deparei-me com estas duas figuras próximas e tão singulares e é essa leitura que vos propõe. Talvez que Renato Soares, na sua escrita do desassossego, revele o que vai na alma do Barthoudi e que este preferiria não dizer. Copiei, então, fragmentos de um e de outro texto, votando-me à escrita e ensaiando um duplo enfoque de Barthoudi, portanto, isto não é nada académico, mas, enfim, é laboratorial, apresentado pelo narrador, o seu patrão e assumindo-se como sujeito da enunciação. Ele, o empregado escritório, o escritor escriturário Bernardo Soares. Esse exercício, que sai legítimo, mas que se me impôs como uma curiosidade laboratorial, passará, sem ser preferido, paralelamente à minha comunicação, desatentamente e em silêncio. E é essa tarefa que eu penso à vida, de uma forma aleatória, para ir passando ao longo da comunicação, sem se preocupar com o que eu digo. Ao seu ritmo, não é? Talvez que esse seja o desejo inconfessável e inconfessável de todo aquele para quem é escrita é um modo de vida, é a vida, o de atingir o estágio em que a escrita lhe surge como uma tarefa a desenfinhar, silenciosamente, apagadamente, mecanicamente. É do texto do próprio Barthoudi que estou a citar. Uma cópia, todo negativo do plágio, pois enquanto que o plágio leva de um desejo antropofágico de devoração do outro, em nome próprio, a cópia, em negativo, é um poderoso ecrã de anonimização do próprio, do seu apagamento, em nome da escrita e de uma escrita desde logo já escrita. Mas deixemos estes rabiscos e voltemos à fórmula que nos surge como grande desafio colocado a todos nós neste pólio. Fórmula agramatical, fórmula gasta, fórmula contagiante, fórmula traduzida e será que há uma tradução para ela? Do ponto de vista pragmático, preferiria não o fazer exposto, é uma réplica. É como réplica que o enunciado se enuncia. É que a fórmula de Barthoudi responde, porque é uma resposta, a uma ordem. A indeterminação deste not-to é de cada vez remetida a uma ação precisa que é colocada ao sujeito sob o modo da injunção. Copiar, verificar, abandonar o escritório, obedecer, enfim. Do ponto de vista semiótico, a resposta ao enunciado prescritivo, o mandar fazer, é de ordem de óptica, isto é, um dever fazer. Saímos das modalidades proposicionais para nos depararmos com as modalidades educatórias, diz Barthoudi. E, portanto, à prescrição vai corresponder uma obrigação. Ora, o curioso nesta relação entre a ordem e a sua réplica é que, neste caso, a resposta vai deslocar o âmbito da prescrição para o âmbito da volição, para a ordem da preferência. Esta resposta instaura, portanto, um deslocamento inunciativo, na medida em que ela deixa de se colocar na axiologia de óptica, obediência ou desobediência, para se situar à marra, paralelamente, na axiologia da volição. Gray-Mars, ao comparar o querer relativamente ao dever, de fazer, portanto, ambas modalidades do fazer, falou de uma subjetivação de uma desobediência. Há, haveria, portanto, um vestígio de subjetivação neste desvio axiológico. Vestígio muito teno, já que Barthoudi acabará por afirmar que não é exigente. E ouvimos isso aí de há pouco. Mas, voltemos à fórmula. A modalização preferia incide sobre um enunciado assertivo. Preferir faz recair a volição numa lógica da disjunção. Fazer ou não fazer. Dilema, já que a decisão ou preferência do sujeito de enunciação se deve exercer em alternativa, que está subjacente à declaração do Barthoudi. Uma preferência designa uma escolha e, portanto, a tomada de posição face à disjunção ou, ou, ou sim ou não. Ora, o enunciado de Barthoudi opta, aparentemente, pela negação. Preferia não. Mas trata-se antes de uma metadegação, ou melhor dito, de uma negação em abismo, pois que é já uma operação de exclusão, quer da afirmação, da audiência, quer da própria recusa como forma de desobediência ativa. Veremos que esta negação é antes não definitiva, na medida em que ela virtualiza, quer o sim, quer o não. Nem audiência, nem desobediência, visto que contrapõe ao não fazer algo que é da outra ordem, é da ordem da preferência. O estatuto meta-devertido do enunciado supõe que ele se complete, segundo duas possibilidades. Eu preferia não fazer, e por isso não faço, declaração de desobediência, ou, eu preferia não fazer, mas faço, declaração de obediência. O que verificamos é que esta preferência, seguida da negação, não compromete nenhuma das declarações subsequentes, deixando-as nem a ver. Por outro lado, a modalização do querer é ainda reforçada pelo regime condicional que adota. No original, I would prefer, ou, eu preferiria. Ora, a avalção do condicional por sobre um interfeito do indicativo que é o modo da realidade, inscreve no enunciado uma marca aspectual, um interfectivo, introduzindo o regime da indeterminação. Uma preferência não resolvida, uma indecididade. É algo de indecidível, essa dimensão de indestimibilidade, a que alude de lance, que não cessa de se evolumar ao longo da narrativa. Mas o caráter de indestimibilidade é ainda potenciado pelo facto da fórmula condicional do preferir incidir sobre o que se deduz ser um predicado de ação. E que, na verdade, só é indiciado pela partícula introdutória de um infinitivo. Porque é de uma infinitização da ação que se trata nessa fórmula. Não propriamente de uma ação concreta, embora por momentos ela possa ser nomeada, copiar, conferir a cópia, mas da sua indicação em suspensão. Da suspensão de toda a ação. Essa voluição recai-se sobre um predicado inicial, mas interrompido, interrupção da predicação que é repetida até à sua exaustão. À força de repetir a fórmula, começamos a suspeitar que ela deixa de incidir sobre o âmbito de cada ação concreta para passar a ser um Estado. A inanição que se confirma no desenlace desta narrativa. Arriscaria dizer que o que atravessa então as posições sistemáticas do Barford, aquilo que tendemos a apelidar de repuso de fazer ou de resistência passiva, se alastra desmedidamente até a invadir o próprio ser. É de uma recusa de ser que se trata. E, portanto, a orgulhos de uma morte anunciada. O que ressalta nesta aparência de sucessão de renúncias é a sua total indivíduo. Quer dizer, face à urgência de um é preciso, a personagem responde com a suspensão eu preferiria não. A fórmula aparece então como uma resistência no contexto de uma urgência, de um imperativo, de uma ordem. Ao suspender a ação, é ainda o tempo que fica suspenso. Porque ela atua inclusive mais sobre o tempo, sustentendo a urgência do fazer, o princípio pragmático de toda a ordem. A urgência adiada é uma urgência negada enquanto urgência. A passagem é um outro modo de adenciar o tempo. Se a ordem pretende sempre fazer do futuro o presente, daí a urgência, não é? A posição de Bactovi é de adiar o futuro do presente, si na dieta. Um adiamento indefinido e infinito. Mais ainda, ao introduzir a gramaticalidade como resposta a uma ordem, ela opera uma variação infinita no regime do enunciado, introduzindo um espaçamento, uma suspensão de juízo, uma suspensão da posição. Curiosamente, esta suspensão do juízo, para entregar aqui a expressão de Lusser, responde à interpolação do homem de leis, à interpolação da própria, abrindo assim uma espécie de fala lateral, um gaguejar, como de Lasse, um milho, uma afasia, ou, para voltarmos à escrita, uma literatura menor na própria expressão de Lusser. Uma outra questão frugnante que este conto põe em confronto é a força da oralidade, enquanto palavra de ordem, faça à suspensão da ordem, que a réplica introduz e que incide diretamente na resistência da escrita, na resistência à escrita, levada até ao seu próprio apagamento. Esta incidência é curiosa e deve ser sublinhada. Se para Bartoli a renúncia à cópia decorre da suspensão em que se coloca como sujeito em notificação, para o narrador, a compulsão à escrita advém desta resistência de Bartoli ao diálogo, desta suspensão da ação, desta enigmática figura do apagamento. Vimos que esta fala, por seu lado, é viral. É ainda no dizer de Lasse de uma língua menor que se trata, mas que se torna contagiante e que afeta o outro, de forma que o outro ou os outros passam também a adotá-la. Pensei, para mim, em que eu tinha mesmo de me ver livre de um homem de mente, que já, em certa medida, dera a volta à língua. A expressão do próprio texto, que o pedimos há pouco na versão ensinada. Dera a volta à língua, se não à cabeça de mim próprio e dos empregados. Fim de citação. Curiosamente, a singularidade titubeante de Bartoli dá a volta à língua, na medida em que inverte ou subverte o juízo, a capacidade de predicar, de proferir enunciados acertivos. Porque é da suspensão da acersão de se trata. Suspensão que elastra. Daí que a personagem tende a contaminar, de muitas formas, os que a rodeiam. Não cabe aqui analisar, por exemplo, a metamorfose do advogado, do narrador, que nós vimos há pouco, exposto à patologia do Bartoli, e tornando-se ele próprio um sujeito patológico. Mas não só. De um outro ponto de vista, podemos dizer que a literatura, ou certa literatura, fez germinar uma multiplicidade de Bartoli e que este passa a ser o nome de uma constelação de figuras de ficção que tomam a escrita nos seus sentidos colaterais, como agora se diz no registro bélico, danos colaterais, numa espécie de declinação à margem de casos singulares. São eles, desde, lembram-se do guarda da máquina de escrita da filónea penitenciária de cápica. Passando para a figura singular do escritor Pierre Menard, de Jorge Luís Borges, que escreveu e não escreveu o Don Quixote numa escrita indecidível, porque o texto, sendo o do Don Quixote, não é, contudo, a sua cópia. Até à figura em que aqui nos detemos, de Bernardo Soares, ajudante dos guarda-livros. Também nele, a importância da cópia na escrita é da ordem da dupla negação. Nem escrita, nem ausência de escrita. É esse o estatuto do texto do desassossego. Nem livro, nem ausência do livro. Mais do que um estado de impotência, de não realização, o regime da escrita situa-se ao mesmo tempo como escrita enquanto não escrita. Porém, de semelhanças e diferenças, estas figuras, Bartoli e Bernardo Soares, podem aproximar-se. Ambas são figuras sem vida. Bartoli apresenta-se no escritório com alguém que, cito, recusar a dizer quem ele era, de onde que era. Quanto a Bernardo Soares, repento à exaustão esta ausência de vida. E cito. Escrevo como quem dorme e toda a minha vida é um recibo por assinar. Ou então, sou em grande parte da mesma prosa que escrevo. Tornei-me uma figura do livro, uma vida linda. De tanto pensar-me, sou já meus pensamentos, mas não eu. Fim de situação. Ambos são copistas ou escriturários. Tarefa que, ancorada na escrita, a torna rotineira, mecânica, a torna numa espécie de resistência da escrita a si própria. Nesta perspetiva, Bernardo Soares formulou que, em baixo do guia da ordem da postura, e cito, aos que não sabemos querer, sejamos gênios ou mendigos, irmana-nos a imputência. De que me serve citar-me como gênio se resulto ajudante de guarda-livros? Fim de situação. A escrita escriturária dá-se como linear da vida, do gênio, do gênio, perdão, da literatura. E cito ainda, avanço a pena para o tinteiro, e da porta da casa do fumo, mesmo ao pé de onde sinto que estou, sai o bruto de um desconhecido. Começo outro lançamento. Tento ver porque ia enganado. É a débito e não a crédito, a conta do Marcos. Vejo o gordo, o amável, o piadista, e num momento o navio desaparece. Fim de situação. Atingindo a espessura da escrita numa prosa a mais prosaica, assim como a mais desesperadamente indiferente, diz ainda, no próprio registro de um tecido que não sei o que seja, se me abrem as portas do índio e de Samarkand, e a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das suas quadras desrimadas no terceiro verso um apoio longínquo para o meu desassossíduo. Mas não engano, escrevo, o somo, e a escrita segue, normalmente, como um empregado deste escritório. Fim de situação. É esta escrita do banal, esta escrita que dispensa os nomes para se ater, tão somente aos números, lançada em cadernos de contas, que acede ao que Deleuze definiu, em parte, como uma espécie de vazio de linguagem. A distinção marcante entre as terceiras, o quarto e o Bernardo Soares, é que, enquanto Emelvio é o narrador que olha atónito o escrivão em pessoa, é o escrivão que olha e descreve, não só o padrão Vascas, como tudo o que lhe vai na alma. O primeiro é visto por fora. A sua resistência é como que é exposta aos outros, narrador, personagens e a nós leitoras. Enquanto que a resistência de ser de Bernardo Soares é radiografada do ponto de vista de si próprio. É, neste sentido, uma resistência visceral. E cito, devo ao ser guarda-lígros grande parte do que posso sentir e pensar com uma negação e a fuga do cargo. Fim de situação. E o que ele sente por dentro da sua inação é o tédio. E cito, o tédio. Pensar sem que se pense, com o cansaço de pensar. Sentir sem que se sinta, com a angústia de sentir. Não querer sem que se não queira, com a náusea de não querer. Tudo isto está no tédio, sem ser o tédio, nem é dele mais que uma paráfrase ou uma translação. Fim de citação. Mas o tédio parece-me ainda um sopro de alma que Bernardo Soares pretende a expirar. Porque ele é um tempo que pesa, uma força de gravidade que carrega a alma. E cito, e assim escondo-me atrás da porta para que a realidade, quando entra, não me veja. Escondo-me debaixo da mesa, donde subitamente prego sustos à possibilidade. De modo que desligo de mim e de dois grandes tédios que me apertam. O tédio de poder viver só o real e o tédio de poder conceber só o possível. Fim de citação. O tédio é, afinal, uma positividade a anular. Porque aquilo a que pretende chegar Bernardo Soares, ele estimula assim. Não quero ter a alma e não quero abdicar dela. Onde Bernardo Soares atinge a postura de Bacobi, onde estas figuras se posicionam, uma como reflexo ou vestígio da outra, é na indiferença. Daí a importância da cópia, uma escrita da banalidade do banal, que só ela pode levar a uma estética da indiferença. Justamente, Bernardo Soares define mesmo a sua estética da indiferença. E cito, Perante cada coisa, o que o sonhador deve procurar sentir é a nítida indiferença que ela, no que pousa, lhe causa. O maior domínio de si próprio é a indiferença por si próprio. Fim de citação. Indiferença que confere à escrita um estatuto impossível. E cito ainda, só a abstenção é nobre e alta, porque ela é a que reconhece que a realização é sempre inferior, e que a obra feita é sempre a sombra grotesca da obra sua. Fim de citação. Que define o próprio estatuto do livro do desaceto, um livro que não o era. Em conclusão, esta resistência, tantas vezes apontada em Barcovi, e que ele acabou por partilhar num longo processo metodínico, com uma galeria de outras figuras, similares, mas singulares, é, na verdade, a resistência da própria escrita, e, portanto, também a resistência do sentido à leitura, essa resistência à análise, que invoca Derrida a propósito justamente deste mesmo conto, resistência que mantém o texto suspenso, com fórmula inapropriada, mas, sobretudo, e de uma vez por todas, inapropriada. Muito obrigada. 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 Obrigada.